Abertura Bum, bum, shake, 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 boom Tem carinha de criança Mas já sabe entrar na dança Olha só como ela mexe Bum, bum, shake, 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 boom Água morro abaixo, fogo morro acima Ela quando dança pega fogo essa menina Ela sobe e desce, sem pudor nenhum Pura adrenalina, shake, 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 boom Tem no vaga, uê, no balance, uê Tem no vaga, uê, no balance, uê Tem no vaga, uê, no balance, uê Bum, bum, shake, 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 boom Yeah, ah ah Vou botar ela no colmo Yeah, ah ah Ela senta e eu choro Yeah, ah ah Ela sabe o que eu adoro Bum, bum, shake, 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 boom Yeah, ah ah Ela é toda vitamina Yeah, ah ah Ela é toda anfetamina Yeah, ah ah Ela é toda poderosa Bum, bum, shake, 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 boom Água morro abaixo, fogo morro acima Ela quando dança pega fogo essa menina Ela sobe e desce, sem pudor nenhum Pura adrenalina, shake, 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 boom No vaga, uê, no balance, uê No vaga, uê, no balance, uê No vaga, uê, no balance, uê Bum, bum, shake, 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 boom Hua Don, don, shake, 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 boom Don, don, shake, shake, boom Don, don, shake, shake, boom 1, 2, 3 Vem no vagabundo, no balancê 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma